Olá, bem-vindos ao Vosso Centro América, com a Mãe Simiguel. O presidente Donald Trump apela mais uma vez os aliados da NATO a gastarem mais na defesa e avisa a Coreia do Norte que vai haver consequências ao seu recente teste de míssil balístico intercontinental. Steve Scalise, o representante republicano baleado no mês passado durante um treino de béisbol de solidariedade, voltou aos cuidados intensivos no Hospital MedStar Washington, depois das feridas terem desenvolvido uma infecção. O pai do Major Kyle Tuffell, da Guarda Nacional da Geórgia, está à procura de respostas à morte do seu filho na Bielorússia. O Major Kyle morreu depois de ter sido encontrado no chão, desandar já abaixo do seu quarto de hotel. Obrigado e é tudo por hoje. Obrigado e é tudo por hoje.